Agora chegou a hora de aprender um corte bem legal. O nome é Bruno Ass. É, parece bem chique, né? Mas olha só que simples. Para esse corte, vamos usar a famosa faca, corta tudo, sim, a faca do chefe, para mostrar o corte, que tal usar cebola e abobrinha? Sim, ingredientes que a gente tem em casa, já separa aí, viu? Bom, o primeiro passo é cortar as pontas da cebola e tirar a casca dela. Depois disso, é cortar a cebola ao meio. Mas aí vem a dica, com a ponta da faca, você vai fazer cortes de comprido, mas sem chegar até o final da cebola, ok? Agora, com o meio da lâmina, você faz dois cortes em sentido contrário ao do primeiro. Olha só como o chefe está fazendo. Por último, é só fatiar a cebola e olha só esses cubinhos que se formaram. Realmente, o segredo é fazer cubinhos de aproximadamente 0,3 centímetros de cada lado. Mas o tamanho, é claro, pode variar de acordo com a receita, ok? Agora, com a mesma faca que a gente usou na cebola, a gente vai cortar a abobrinha. O corte é o mesmo, mas a gente vai usar um alimento de textura diferente. Bom, o corte de comprido a abobrinha e depois corte na direção contrária ao primeiro. E depois é só fatiar. Você vai ter cubos perfeitos e bem bonitos. Hum, olha só que corte mais bonito e, é claro, bem simples, né? E aí, você de casa, conseguiu aprender? Olha, esse tipo de corte você pode usar para fazer uma salada bem bonitona, combinado? Música Música Música